O projeto fala do atendimento prioritário às pessoas com deficiência, fala do direito à vida, habilitação, reabilitação, no atendimento à saúde, na educação, fala da moradia, fala do direito ao trabalho, da assistência social, transporte e mobilidade. Aprovado por unanimidade. A lei, na verdade, se chama o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Esse estatuto contempla 46 milhões de pessoas que têm algum tipo de deficiência. O estatuto, ele avança na cidadania das pessoas com deficiência. O estatuto, ele trata das questões relacionadas à sensibilidade, à saúde, à educação, ao trabalho. Trata também do combate aos preconceitos, à discriminação contra a pessoa com deficiência. E cria um novo conceito, um conceito de integração total. Já era proibido, antes da Lei Brasileira de Inclusão, recusar matrícula de alunos com deficiência. Mas a lei reforçou essa ideia e também proibiu a cobrança por serviços de apoio que o aluno com deficiência precise no estabelecimento de ensino. Isso foi questionado no Supremo Tribunal Federal, mas o Supremo confirmou essa regra. Então, hoje as escolas são obrigadas a ser espaços inclusivos, receber os estudantes com deficiência e dar toda a estrutura que eles precisem para ser atendidos. As escolas não podem mais discriminar os alunos com deficiência. A principal dificuldade que eu tive na escola é eles entenderem que, apesar de ter um grau de autismo severo, precisava de um acompanhamento terapêutico lá dentro. Porque era fundamental, principalmente na idade mais tenra, que é 3, 4 anos, quanto mais intervenção, quanto mais estimulação essas crianças tiverem, melhor para elas. Hoje a gente ainda tem uma cultura de muita exclusão e as escolas não estão realmente preparadas, via de regra, para receber todos os alunos com necessidades educacionais especiais, sejam deficiências ou, por exemplo, superdotação. Também precisa de um treinamento, de uma especialização nisso. A inclusão no ensino regular gera muitos desafios para a escola. O trabalho diferenciado é muito importante, o olhar diferenciado sobre esse aluno, entender que ele tem uma dificuldade, ele tem uma limitação, mas ele também tem uma potencialidade. E como que eu posso trabalhar isso com ele? Como que a escola como um todo pode fazer isso? Nós tivemos alunos que chegaram aqui no sexto ano com muita dificuldade de interação, com muita dificuldade acadêmica, mas se adaptaram muito bem, os professores fizeram um trabalho diferenciado. Eles interagiram e chegaram até o novo ano. Hoje estão no ensino médio, alguns estão terminando o ensino médio. Hoje nós queremos a inclusão. A pessoa com deficiência tem que estar em uma escola com outros alunos. Eu tenho uma filha que tem ensino médio, ela estuda em uma escola, ela tem inúmeros amigos, tem uma relação super boa, é isso que ajuda a desenvolver também. Então eu acho que isso, a gente está superando a lógica da exclusão, onde as pessoas com deficiência viviam em escolas separadas. Não, você pode plenamente incluir, essa inclusão é bom para as pessoas com deficiência e é bom para as outras pessoas também. Encarar o mundo com mais diversidade, todos ganham com a inclusão. E aí E aí E aí E aí